A CIDADE NO BRASIL 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 E TU SAVES TIPO EU SOU TIPO CÓMICA E QUANDO EU VENHO TIPO A EXPLOSÃO AUTOMICA E TU SENTES-TE A GRAMÁTICA E TU SAVES QUE EU NÃO SOU BOA NA MATEMÁTICA MAS NA LÍRICA EU POSSO SER MUITO BOA SAVES QUE EU VOU DAQUI EU VOU ATÉ LISBOA E VOU COMPRAR TIPO 10 PLACAS E ISSO TIPO SAVES QUE É ISSO SÓ TIPO PLACAS QUE É TIPO 1 KILO TIPO SÃO 10 TÁS A VER SÃO 100 GRAMAS POR ISSO YES YA SAVES QUE EU TOU AQUI EU TOU TIPO NA STREET E TOU COM AQUELIMO